Leitura da ata, presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, dispensa Leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição Finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão Ordem do dia, segunda fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia Que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam apreciação do plenário Projeto de lei nº 442, barra 2019, em turno único De autoria do deputado Ulisses Gomes, que declara de utilidade pública a associação de pais e pessoas com deficiência De Poço Fundo, com sede no município de Poço Fundo Relator da matéria, o deputado professor Cleiton, opina pela aprovação do projeto na forma original Em discussão, o projeto Não tendo quem discutir, encerra-se a discussão Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco Como vota o deputado doutor Paulo? Sim Como vota o deputado José Guilherme? Sim Como vota o relator professor Cleiton? Sim Eu também voto sim Então fica aprovado o projeto nº 442 Ordem do dia, terceira fase Então vamos passar para a terceira fase da ordem do dia Que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Cleiton Excelentíssimo, senhor presidente O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, CES, em Belo Horizonte Pedido de providências para que seja feito o repasso dos recursos necessários Para o funcionamento do programa de intervenção precoce e avançada PIPA Da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência Tendo em vista que o repasso de recursos está atrasado desde 2017 Sala das comissões, deputado professor Cleiton Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado o requerimento Em votação, né? Ok Requerimento do deputado presidente da comissão de cultura Deputado Bosco Excelentíssimo, senhor presidente O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 Seja encaminhada a delegado Clayverson Rezende, diretor do DETRAN Pedido de providências para o cadastramento de um intérprete de língua brasileira de sinais Para as autoescolas de Araxá e região Isto a dificuldade dos deficientes auditivos é emitir a carteira nacional de habilitação Por não existir a figura deste profissional na localidade Qual é competente para acompanhar o candidato Na realização da prova escrita da legislação no trânsito Sala das comissões, deputado Bosco Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Deputado professor Clayton Excelentíssimo, senhor presidente O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG em Belo Horizonte Pedido de providências para que sejam colocados no orçamento do Estado Os recursos necessários para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelas APAES Deputado professor Clayton Em votação Aprovado Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento, deputado professor Clayton Excelentíssimo, senhor presidente Deputado que subscreve, requer a vossa excelência Seja encaminhado à Secretaria de Estado e Governo de Segova em Belo Horizonte Pedido de providência para oferecer cursos de formação continuada Sob a lei federal 3019-2014, marco regulatório para as organizações da sociedade civil Para que as APAES obtenham as orientações necessárias Para elaborar projetos destinados à celebração de termos de cooperação e de termos de fomento Para o encaminhamento? Em votação, para encaminhar deputado Clayton Caro presidente, professor Wendel Deputado doutor Paulo Deputado Zé Guilherme Os dois requerimentos Eu tomo a palavra para falar dos dois requerimentos que aqui foram apresentados Eles nasceram exatamente da audiência pública que foi realizada no dia de ontem Para comemorar o dia das APAES O primeiro requerimento lido pelo nosso presidente Pede para que seja colocado na Secretaria de Planejamento, no orçamento anual Uma verba destinada às nossas APAES Para que cesse nesse momento histórico que nós estamos vivendo De uma série de atentados à pessoa com deficiência por parte do poder público Seja nacional, federal, melhor dizendo E até municipal Não posso falar pelo Estado Até pelo contrário Ontem, na nossa audiência, foi uma grata surpresa As falas dos representantes do Estado Que se mostraram totalmente parceiros dessa comissão E também da pessoa com deficiência Mantendo já o orçamento Mas a gente tem visto Que as APAES estão Já há um tempo com Usar aqui o português popular com o pires na mão A partir do momento em que você coloca Como orçamento anual Uma verba destinada às nossas APAES Isso deixa de acontecer O outro requerimento Esse requerimento último agora lido Pelo professor Wender Nós temos uma lei que foi sancionada em 2014 E eu tenho percebido Que a 13.019 Falta um conhecimento técnico Um conhecimento de matéria sobre ela O que acontece? As APAES espalhadas pelo Estado de Minas Gerais Elas vivem de subvenção social Deputado Zé Guilherme O problema é que subvenção social O doutor Paulo sabe muito bem disso Como gestor, vice-prefeito que foi Não obriga o município a reservar no seu orçamento A destinar uma parte do mesmo Para as instituições e associações contempladas A partir do momento em que você tem termo de fomento Que é o que determina essa lei O termo de fomento Além de dar segurança aos diretores da APAES Na hora de fazer uma prestação de contas Faz com que necessariamente O município crie no seu orçamento Um dinheiro destinado A manutenção das APAES Então eu estou pedindo aqui Que o Estado Ele possa constantemente Comunicar isso às APAES Através de uma formação continuada Até para que quem está Lá na ponta, quem está nos nossos municípios Tenha um conhecimento técnico Um conhecimento legal Para que possa usar de uma lei Que foi sancionada Mas que até hoje não foi usada devidamente Muito obrigado Muito obrigado Deputado professor Cleiton Em votação Continuando em votação Os deputados que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Requerimento 1587 De autoria do deputado Duarte Bechir Excelentíssimo senhor presidente O deputado que subscreve Requer que seja formulado Voto de congratulações Com a Secretaria De Estado de Trabalho E Desenvolvimento Social Pela regularização No repasse Dos recursos Referentes A execução Dos serviços De casalar Pelas APAES No estado Requer ainda Seja dada a ciência Dessa manifestação A Secretaria De Estado de Trabalho E Desenvolvimento Social Em Belo Horizonte Deputado Duarte Bechir Em votação Os deputados que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Requerimento 1588 Excelentíssimo senhor presidente O deputado que subscreve Requer nos termos Do artigo 103 Seja encaminhada A Secretaria De Estado de Educação Em Belo Horizonte Pedido de providências Para avaliar A possibilidade de ampliar Para todas as regiões Do estado As iniciativas De aprendizagem Ao longo da vida Desenvolvida Pelas APAES Dos municípios De Belo Horizonte Para de Minas Deputado Duarte Bechir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Requerimento 1589 De autoria Deputado Duarte Bechir O deputado que subscreve Requer a vossa excelência Seja encaminhada A Secretaria De Estado De Trabalho E Desenvolvimento Social Em Belo Horizonte Pedido de providências Para ampliar Os centros Dia De referência Para pessoa Com deficiência Em todo o estado Com garantia De confinanciamento Para esses serviços Em votação Os deputados Que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Requerimento 1590 De autoria Do deputado Zé Guilherme Excelentíssimo Senhor presidente O deputado que subscreve Requer a vossa excelência Nos termos Do artigo 105 Combinado com o artigo 128 Do RI Seja realizada A audiência pública Conjunta Com a comissão De educação Ciência e tecnologia Para debater A inclusão escolar Das pessoas Com deficiência Em votação Os deputados Que aprovam Permaneçam como estão Aprovado O requerimento 1590 Do deputado Zé Guilherme Águas deputados Se há ainda alguma matéria A ser apresentada Nessa fase Queria Encaminhar aqui Senhor presidente Um requerimento Requerimento Para que seja realizada Uma audiência pública Para debater Os impactos Da reforma Da previdência Para as pessoas Com deficiência Muito bem Requerimento Aqui de autoria Do deputado Professor Cleito O deputado Que se subscreve Requer a vossa excelência Nos termos Do artigo 100 Seja realizada A audiência pública Para debater Os impactos Da reforma Da previdência Social Para as pessoas Com deficiência Em votação Os deputados Que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Então cumprida A finalidade da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a lavratura Da ata E encerra os trabalhos 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 A CIDADE NO BRASIL